É o primeiro concurso de qualidade do município de Soretama. A gente está em parceria com a prefeitura e alguns outros parceiros realizando esse concurso. É uma oportunidade do produtor fazer uma qualidade, pegar um mercado diferenciado e agregar valor à sua produção. A ideia nossa é isso aí, é mostrar para o mundo, para o Brasil e para o mundo, que no norte do Espírito Santo e no Espírito Santo como um todo, em especial no município de Soretama, a gente tem café de qualidade. Aquela ideia de conilon não dá qualidade, isso já foi desmistificado já. E a gente quer afirmar isso cada vez mais, abrindo um mercado para o produtor do estado e em especial no município de Soretama, trazendo essa qualidade do café.